O que você quer dizer que a roça é no dia 4 em fevereiro, você quer ver a linha 1. É que me está por uma cidade, eu tenho que ser a realidade, eu tenho que ser a realidade, eu tenho que ser a realidade, eu tenho que ser a realidade. Eu não sei o que é que é o meu estado, é que é o meu estado, é que é o meu estado. Poxa, eu também fico muito contente, muito alegre, porque é um programa que todo domingo lá na Coração do Mundo, o povo não deixa de ligar para ele. Rádio Mundo, o divino para o mar e o outro, sim, esse o problema. Ei, vem pub volver porque é só o problema. Vai existir, né? Tipo, sim, e o político vai cantar, buracinho apertadinho, a música é dele. Uuuh! A CIDADE NO BRASIL 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 Essa história é a história de mundo Que as pessoas passam com o pessoal Essa mulher é a história da convite da crença Com a erudar moda, uma faca Mas a história é o emprego Escovada na produção Aqueles pesados Mudam asạnh plrupadas Voltam pra mim Hoje em um lado eu perdi 대ápisos perconem Elas mantêm oado Calmidades e vagas Calmidades e vagas Seu cato por aqui da cumula, se fuda por aqui a festa dela Seu cato, se fuda por aqui da festa dela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL